E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, 2ª Epístola aos Tessalonicenses É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação. Quando não podem atender aos propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquelas circunstâncias nos induzem a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz, sincero, não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolerando-nos, edificando e abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Amém. 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 Obrigado.